Bom dia pra você, Tiago, pra todo mundo aí no estúdio da PAN e pros nossos ouvintes e internautas nesta manhã de sexta-feira. Ô Vera, o ministro Dias Toffoli manteve com o juiz Sérgio Moro a ação contra Lula relativa à propriedade do sítio de Atibaia. Será que foi um balde de água fria pra defesa do petista, hein, Vera? Eu acho que foi um lava-jato de água fria, Tiago Berrache, daqueles bem potentes. Você veja que a defesa do Lula foi com sede ao pote, foi apressada, né? Assim que saiu a decisão da segunda turma, interpretou que aquilo queria dizer que o Moro não era mais o juiz natural das ações contra o Lula e imediatamente foi requerer, num tom bem arrogante, inclusive, que as ações fossem encaminhadas pra São Paulo. Chegou a acusar o Moro de descumprir uma ordem do Supremo e de desacatar o Supremo Tribunal Federal. O Toffoli, que na decisão dele já havia dito que aquilo não dizia respeito à jurisdição do Moro, ao fato do Moro continuar sendo o juiz natural das ações do Lula, indeferiu a liminar. Porém, deixou ali uma sementinha de dúvida. Ele pediu mais informações, tanto ao juiz quanto à defesa do Lula, dando a entender que, posteriormente, numa análise de mérito, pode rever essa questão da jurisdição. Ele disse, no voto anterior, aquele da segunda turma, que tirou as provas da Odebrecht de Curitiba, que era muito precoce, prematuro ainda, analisar essa questão. Eu acho que ele quer dizer que precisaria ter uma decisão, uma sentença, baseada naquelas provas, pra aí sim se discutir se a jurisdição estava certa ou errada. O fato é que a defesa do Lula não obteve liminar, assim, tanto essa ação quanto as demais contra o ex-presidente Lula seguem na 13ª vara da Justiça Federal em Curitiba, seguem com o juiz Sérgio Moro. Agora, o que vai acontecer vai ser retirar de lá as menções feitas à colaboração judicial da Odebrecht. Mas, até isso, ainda não está muito claro se podem ser usados, por exemplo, depoimentos obtidos fora do escopo da delação por aqueles mesmos delatores. Então, vamos ver, essa ação já está bastante avançada. A outra, da cobertura de São Bernardo, que discute a cobertura de São Bernardo e o terreno do Instituto Lula, também bastante avançada. Então, a gente vai ver em que o juiz vai se basear pra dar as suas decisões. E, certamente, a defesa do Lula ainda vai impetrar sucessivos, extenuantes e intermináveis recursos, Tiago. Ô, Vera, é o Augusto, tudo bem? Bom dia, querido. Bom dia. Vera, você, qual é o advogado, dos vários advogados que atuam em defesa do Lula, quem é que está comandando essa ofensiva contra o Moro nesse momento? Augusto, veja que tem nada menos que nove advogados que assinam as petições atualmente. Nove advogados de pelo menos três escritórios estrelados. Um dos escritórios é o do Roberto Teixeira, no qual também trabalha o Cristiano Zanin, que é genro dele e é a face mais visível da defesa do Lula, o advogado mais militante, aquele que vai pra frente dos microfones. Tem o Batóquio, que é quem faz as sustentações orais no Supremo e que tem sido esse advogado do contencioso, da parte de ir lá na tribuna, no pleno e exercer a defesa do Lula. E tem o escritório do Sepulveda Pertence, que atualmente faz a parte dos bastidores. Eu diria um trabalho próximo do lobby, porque ele vai e faz os embargos auriculares com os ministros. Você fez direito, Vera? Você fez direito? Você fez faculdade de direito? Desculpa, Joseval, não te entendi. Você fez faculdade de direito? Fez. Fiz faculdade de direito, sou filha de juiz, filha de advogada, neta de procurador, neta de desembargador. Por que não advoga? Pensei que você tinha sido expulsa da faculdade. Eu sou a única fruta que caiu longe da árvore, Joseval. Não terminei, eu fiz dois anos só, mas não concluí a faculdade de direito. Verde, yes.